Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. E a gente na última, no último encontro, na última aula, a gente viu uma condição para que três pontos pudessem pertencer a uma mesma reta. Com isso, a gente ganhou uma aritmética Uma aritmética que vai depender menos das medidas, porque a gente está estudando a geometria já acompanhada de uma aritmética das medidas dos elementos que a gente está estudando. Mas essa geometria, ela não dependeria dessas medidas. Eu poderia criar toda uma álgebra, todas as operações com os elementos que a gente está estudando. Por exemplo, eu posso criar adição de segmentos. Eu posso pensar, por exemplo, aqui nessa figura que eu coloquei aqui. O que a gente viu foi que, para que esses três pontos estejam alinhados, o segmento AC, eu escrevi assim, a medida do segmento AC tem que ser igual à medida do segmento AB mais a medida do segmento BC. Certo? Quer dizer, isso porque a gente está estudando a geometria acompanhada das medidas que estão atribuídas a cada um dos elementos que a gente está estudando. Mas, eu poderia também descrever o segmento AC, aí agora que é o segmento AC e não a medida do segmento AC, como sendo a soma dos segmentos AB com o segmento BC. está certo? Então, aqui agora, o segmento AC vai ser igual à soma desse segmento com esse outro segmento. Certo? E isso independente da medida. A gente vai continuar usando as medidas para aproveitar a aritmética que você já conhece, a aritmética de números. Mas, eu queria deixar claro que a gente podia criar uma aritmética de segmentos, uma aritmética de ângulos, por exemplo, e assim por diante, tá? Mas, por enquanto, a gente vai continuar ainda associando cada segmento à sua medida e usando as suas medidas para fazer as contas, para aproveitar a aritmética que você conhece, já que essa parte da matemática pode ser nova para muitos de vocês. Certo? Então, já que eu criei aqui a minha condição para que três pontos estejam alinhados, a gente viu que se isso não acontece, né? Se eu não tenho AC igual a AB mais BC, tá? Eu consigo montar um triângulo. Se eu estou nesse caso aqui, eu tenho que AC, aí eu vou voltar com as minhas medidas, tá? Vai ser menor do que AB mais BC. Ou seja, se os pontos não estão alinhados, eu consigo montar um triângulo. Certo? Na verdade, partindo dessa condição aqui, a gente consegue provar que se eu tenho dois pontos, e aí agora eu venho aqui para o meu problema original, se eu tenho dois pontos aqui, no caso A e C, tá? Qualquer linha, qualquer linha que envolva a linha que vem aqui por baixo, tá? Vai ter a soma de todos esses segmentos, vai ser maior do que as linhas que estão envolvidas, tá? Então, o nosso problema vai ser exatamente mostrar que essa linha, que a gente vai chamar de linha poligonal, vai ser menor do que essa linha poligonal. Isso não vale só para polígonos, tá? Não, só para linhas poligonais. Eu tenho dois pontos aqui. Se eu crio uma linha por cima, essa linha vai ser maior, o tamanho dessa linha, o comprimento dessa linha vai ser maior do que uma linha que vem aqui embaixo. Só que provar para uma figura desse jeito é muito complicado. Então, a gente vai fazer a nossa demonstração para linhas poligonais, como estão escritas aqui, tá bom? Então, a gente vai usar essa condição, essa condição de formar triângulo que a gente viu na aula passada para tentar mostrar isso daqui. Eu não vou pedir para você parar e tentar resolver sozinho, porque aqui a gente já vai usar um artifíciozinho que para nem todo mundo é comum, tá? E eu vou pedir só para você acompanhar aqui comigo a solução desse problema. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Essa figura, isso aqui é um quadrilátero, né? Tem quatro segmentos, tá? E ela ainda não foi apresentada formalmente para você, não foi apresentada do jeito que ela deveria ser, tá? Então, o que eu vou fazer é tentar transformar essa figura em figura que eu conheço. E até agora, a figura que eu conheço ou é segmento, ângulo, ou é triângulo, tá? Que a gente apresentou na aula passada. Então, eu vou pegar esse segmento CD, tá? E vou criar um outro ponto E sobre o segmento AB, de modo que esses três pontos estejam alinhados. E aí, qual a condição para que esses três pontos estejam alinhados? Eu vou escrever logo aqui que CD, a medida CD mais a medida DE vai ser igual à medida CE. Além disso, como o E está alinhado com A e B, AE mais EB vai ser igual a AB. Tá certo? Então, isso vem da condição de alinhamento que a gente estudou na última aula. E agora, eu vou usar a desigualdade triangular, ou seja, vou usar a condição de resistência de triângulo, em dois triângulos que eu formei aqui. O primeiro triângulo é esse. E nesse triângulo, eu vou poder dizer... No triângulo ADE, aqui a gente usa o triângulozinho para não ter que escrever a palavra triângulo. No triângulo ADE, eu tenho que DA é menor do que DE mais E A. Vou chamar essa desigualdade aqui de 1. Vou guardar essa desigualdade. Bom, agora, eu vou usar um outro triângulo. Vou pegar esse outro triângulo aqui. E no triângulo no triângulo BCE no triângulo BCE CE vai ser menor do que a medida BC mais a medida BE. Essa desigualdade eu vou chamar de 2. E agora, eu vou usar uma coisa que talvez nem todo mundo esteja acostumado a fazer. mas assim, se eu tenho um número menor que outro essa desigualdade e essa desigualdade eu posso somar e manter a desigualdade. Ou seja, se eu fizer 1 mais 5 6 isso vai ser menor do que 2 mais 7 que é 9. Além disso, se o meu número aqui do membro esquerdo for 2 mais 3 menor do que 5 mais 3 eu vou ganhar imediatamente que eu posso tirar esse 3 dos dois lados e continuar mantendo a desigualdade verdadeira 2 menor que 5. aqui no meu caso eu vou riscar esses dois como se eu tivesse subtraído 3 dos dois lados e eu vou continuar com uma desigualdade verdadeira com os números que sobraram. Certo? Bom, então o que eu tenho interesse é mostrar que DA mais DC é menor que BA mais BC e o que eu vou fazer vai ser exatamente pegar essas duas desigualdades e somar. A soma das duas desigualdades ou seja, somando a desigualdade 1 com a desigualdade 2 a gente vai ter o seguinte o que vai ficar no membro esquerdo vai ser DA mais CE vai ser menor do que o que vai ficar do lado direito que vai ser DE mais EA mais BE mais BC tá bom? Agora como CE não aparece naquilo que eu quero mas eu sei quanto vale CE CE pode ser escrito como a soma CD mais DE tá? Então aqui na verdade eu vou ficar com DA mais DC mais DE tá? Esse DC mais DE é igual a CE vai ser menor e aqui eu já vou aproveitar que esses dois aqui é A mais EB tá? vai ser igual a AB tá? vai ser menor que DE mais AB mais BC tá? onde CEAB veio da soma desses dois comprimentos aqui e agora nessa desigualdade que eu tenho aqui o DE aparece somando dos dois lados eu posso pelo que eu tinha escrito aqui eu vou poder subtrair o número DE dos dois lados ficando exatamente com aquilo que eu quero tá? então eu vou ter DA mais DC menor que AB mais BC tá? que era exatamente aquilo que eu queria provar ali no começo tá bom? essa desigualdade que a gente acabou de mostrar aí ela vai ser bastante útil na hora de você resolver problemas um pouco mais complicados que esse mas que você vai ter essa garantia já na hora de montar a sua estratégia de solução bom? eu vou deixar pra vocês um problema que a gente vai resolver só no próximo encontro aqui vai ser agora eu vou pedir pra você uma condição para que dois segmentos sejam congruentes no nosso caso aqui a gente vai tratar segmentos congruentes como segmentos que tem a mesma medida certo? existe uma outra definição de congruência mas pra gente ser congruente significa ter a mesma medida e o problema é exatamente esse daqui os segmentos AB e CD estão sobre uma mesma reta R tá certo? e eu queria que você encontrasse uma condição e aí essa condição você pode escolher o que você quer usar mas vai ter uma uma condição bem natural pra que isso aconteça tá? uma condição pra que os segmentos AB e CD sejam congruentes certo? e no nosso caso ser congruente significa ter as mesmas medidas tá bom? a gente vai ficando por aqui e na próxima aula eu resolvo esse problema tá bom? a gente vai ficando por aqui